Boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa do Nicola, segunda-feira, 11 de março, 19 horas e 1 minuto. Se você não pagou aquele boleto do dia 10, é bom que você o faça ainda agora, daqui a pouco o expediente bancário para as transações na internet vai acabar e você vai ter de pagar multa, juros, aquela coisa toda. Então para evitar esse problema, já faz o pagamento daquilo que você deixou de pagar no fim de semana, é o Nicola ajudando você a não pagar multa. Bora começar a repercutir as últimas do dia, segunda-feira marcada pela definição das quartas de final do Paulistão, daqui a pouco a gente apresenta datas, horários e locais. Queria contar que a CBF acabou de convocar ou anunciar mais jogadores para a seleção. O Brasil teve algumas baixas de última hora, entre elas a do Ederson, goleiro do Manchester City, que vai precisar de 3 a 4 semanas para se recuperar, para o seu lugar convocado o goleiro Léo Jardim. Deixa eu colocar na tela, que aí vocês acompanham comigo a notícia, tá? Então pera aí só um minutinho, só um minutinho, quero falar também sobre as quartas de final e a gente abre para perguntas, para dúvidas, para sugestões daquele jeitinho que vocês já estão bastante habituados, só para pedir para deixarem like, tá? Se quiserem mandar pergunta via chat ou superchat também, estamos à disposição. Deixa eu mudar um pouquinho aqui também, aí a gente desce um pouquinho aqui e fica tudo certo. Bom, vamos lá, apresentar, compartilhar a tela, aí a gente vai abrir a página da CBF no Twitter, tá? Isso. Assim que o computador deixar também, se ele não deixar, a gente vai deixar, isso, eu gosto de computadores mais obedientes. Então assim, novos convocados para a seleção brasileira, o Twitter oficial da seleção, tá? Da CBF. O treinador da seleção, Dorival Júnior, anunciou a convocação do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo e do atacante Galeno, do Porto. Um momento em que, só para não perder o costume, né? O Matheus se apresenta para a live, você vai tomar ou você vai assistir? Ele quer fazer tudo, né? Ele quer fazer tudo. Então toma o seu suquinho, ao vivo, não, aí vai fazer sujeito. Aí não vai dar certo, não, isso é normal uma colher, isso é um canudo, eita, fui no olho dele. Canudo é diferente de colher, colher é para comer, o canudo é para você chupar. Olha você aqui, pequenininho, ó, você está se vendo? Hoje está bem pequenininho, dá tchau para as pessoas. Isso, agora vai tomar o seu suquinho, depois você volta, tá? Porque agora eu estou no meio dos anúncios da seleção brasileira. Então vamos lá, voltando. Breve interrupção, vocês já estão habituados, né? O goleiro Léo Jardim, o zagueiro Fabrício Bruno e o atacante Galeno do Porto. Talvez o menos conhecido da galera, mas tenho boas referências sobre ele, daqui a pouco eu divido com vocês. O Léo Jardim foi para o lugar do Ederson, machucado. O Fabrício Bruno para o lugar do Marquinhos também machucado. E o Galeno para o lugar do Martinelli, outro cortado por lesão, tá? O Léo Jardim é hoje, na minha opinião, o goleiro em melhor fase no futebol brasileiro. Está pegando muito. E o Vasco só não perdeu para o Nova Iguaçu nesse domingo por causa do Léo Jardim. Demais, está atuando muito acima das expectativas. O Fabrício Bruno acho uma convocação contestável. Não sei se eu convocaria. Acho que é outro zagueiro jogando mais bola do que ele. Com relação ao Galeno, tenho certeza que tem muita gente estranhando o nome dele. Até porque ele sai muito cedo do Brasil e estoura só em Portugal. O cara tem cinco gols na Liga dos Campeões e três assistências. O Porto venceu o jogo de ida contra o Arsenal, o líder do campeonato inglês. E o gol foi do Galeno. Então é alguém super habituado a jogos importantes, a jogos decisivos. Fez gol no líder da Premier League e em jogo da Champions League. Foi convocado para o lugar do Martinelli. É alguém que eu acho que merece uma oportunidade. Gostei da convocação dele. Imagino que muita gente não gostou, deve estar cornetando. Mas acho que vale o teste. E acho que quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor, podem também acabar gostando. Só vou colocar na tela as quartas de final do Paulistão. E aí eu já abro para perguntas, dúvidas, aquela coisa toda. Vocês já vão mandando as perguntas via chat ou superchat, tá? Deixa eu pegar alguma telinha bonitinha que foi colocada aqui. A TNT sempre faz umas postagens legais. Então vamos com essa da TNT, quer ver? Adicionaram os comentários. Então aqui, sábado, com transmissão da Cazé TV e do Paulistão Play. Palmeiras e Ponte Preta, jogo na Arena Barueria, às 18h. No domingo, Cazé TV e Paulistão Play. No Abia Bixedi, lá em Bragança, Paulista, Red Bull Bragantino e Inter, 16h. Às 18h, no Morumbis, com transmissão da Record, da Cazé TV e do Paulistão Play, São Paulo e Novo Horizontino. E às 20h15, também do domingo, a gente vai ter Santos e Portuguesa, Vila Belmiro, com transmissão da TNT Max. O presidente da Portuguesa deixou bem clara a sua vontade de jogar em São Paulo, entendendo que, para Santos e Portuguesa, seria melhor a partir daqui, pensando na questão financeira. A Vila Belmiro comporta muito menos gente. Só para refrescar a memória de vocês, jogo contra a Inter de Limeira, que o Santos venceu por 3x2 nesse final de semana, deu uma renda de R$ 260 mil, líquida. O jogo do Santos contra o São Bernardo no Morumbis, deu R$ 806 mil de renda líquida, enfim. Mas optou-se por jogar na Vila Belmiro, é assim que será, tá bom? Dos quatro confrontos, não sei se vocês concordam, fiquem à vontade aí para mandar suas opiniões. Eu acho que entre os times que se classificaram com melhor campanha, deixa eu até voltar aqui rapidinho, eu acho que o Palmeiras é bem favorito contra a Ponte, o Red Bull Bragantino é favorito contra a Inter, o São Paulo corre enorme risco contra o Novo Horizontino, e o Santos é bem favorito contra a Portuguesa. Dos quatro do lado esquerdo, aquele que mais corre risco para mim é o São Paulo, que é o que menos joga bola entre esses quatro, nesse momento, e enfrenta o adversário mais perigoso de todos, só para lembrar, o Novo Horizontino empatou com o Palmeiras, venceu o Corinthians e venceu o Santos. E as vitórias contra Corinthians e Santos aconteceram na condição de visitante. Like número dois do Felipe Santos, vou cair com like número um, o Atlético Paranense poderá arrecadar 13 milhões de reais com a venda de Abner, 13 milhões de euros ele está apontando, para o Olympique Lyon. O Rony Braga, campeonato mineiro 2025 ameaçado, acabou o contrato com a Globo, e busca mais informações para a gente. Ótimo, Rony. Vou até anotar. Cara, esse assunto é super importante, à medida em que os campeonatos que deixaram de ter transmissão da Globo, com exceção ao Paulista, passaram a ter cotas de televisão muito, mas muito, mas muito pequenas. Tem alguns estaduais pagando para clubes grandes 1 milhão de reais, por participação no campeonato inteiro. Enfim, números bem baixos, esse é um tema relevante, já vou até anotar aqui. Daqui a pouco podemos falar sobre John Arias, enfim, tem bastante coisa para a gente debater ao longo da próxima hora. Ah, e aí só para lembrar, Globo e o fim do contrato no minuto. Só para lembrar, hoje a partir das 10 da noite tem Tempo Técnico, programa novo do Band Esportes, toda segunda-feira das 10, das 11 e meia da noite. Ele e a Júnior comandam, eu e o Sávio Espínola participamos como comentaristas. Se você já estiver dormindo às 10 da noite, tem na terça-feira a reexibição a partir das 8 horas da manhã. O Anderson Carvalho, Nicola, é verdade que o Palmeiras irá investir no Claudinho, no Zenit, 18 milhões de euros? Anderson, eu não acredito. Era essa a pedida do Zenit para liberar o Claudinho, não estou botando muita fé de que a Leila vai investir tanto dinheiro em um único jogador. Rodrigo Henrique, like 4, boa noite, Nicola, o que tem de verdade que Eric não joga com o Carpini nem o Galopo. Tem problemas nos bastidores, o torcedor está querendo saber. Vou tentar descobrir essa história. Rodrigo, só um bastidorzinho, tá? Eu sou talvez um dos caras da imprensa que há mais tempo duvida da capacidade do Carpini. por entender que a missão dada a ele no São Paulo estava muito além da capacidade de um técnico que nunca dirigiu um time na Série A e nem em Libertadores da América. Mas, só para ser justo, eu nunca ouvi até hoje que ele tenha qualquer problema com o elenco, tá? Há uma insatisfação que vem da parte diretiva, da parte de conselheiros, em relação à queda de produtividade do time, em relação à fragilidade defensiva, em relação à dificuldade coletiva com a bola nos pés. A impressão que quase todo mundo tem é de que o São Paulo está regredindo na comparação com o que o Dorival deixou. Cada dia que passa, o São Paulo fica mais longe do São Paulo do Dorival. E com um detalhe, com um elenco melhor do que o do ano passado. A Nicola, mas saíram 15 jogadores e chegaram 5. Só que dos 15 que saíram, só o Beraldo e o Caio Paulista eram, de fato, importantes. Ao ainda, Hernan Crespo vai vencendo o Alnácer nos pênaltis pela Liga dos Campeões da Ásia. Informação importante do Kaique, do Alnácer, do Luiz Castro e Companhia Limitada. O Alnácer é de investimento bastante alto, né? Deixa eu até ver se tem alguma outra atualização sobre esse jogo. 4x3 o Alnácer venceu, né? Acabou, é isso. 11x3, mais conhecido como hoje. É o que parece o Alnácer passou, tá? Bateu o Alnácer 1x1 no tempo normal e 4x3 nas penalidades máximas. No tempo normal. 4x3, é isso mesmo. Então, deu o Alnácer, tá? O time do Cristiano Ronaldo, o time do Talisca, do Otávio, do Luiz Castro, passou pelo Alain. O que mais? Pago o Juliano seus caloteiros falidos, escreve o Vitor SFC. Só pra lembrar, hoje surgiu a notícia de que o Juliano foi à justiça pra cobrar 1 milhão e 800 mil reais do Corinthians. Só mais um dos processos, dos vários processos que o Corinthians tem contra si, por conta de Duírio Montero Alves e companhia. E o mais maluco é que o Duírio vem a público a todo instante pra dizer que pagou as contas, que ajustou a casa, que financeiramente o Corinthians é melhor. Cara, o Maicon tinha 11 meses a receber. O Matias Rojas foi embora porque não recebeu um centavo de direito de imagem em duas. Eram 5 milhões de dívida em 6 meses. O Yuri Alberto, contar pra vocês, publiquei no vídeo, mas já trago mais atualizações. O Yuri Alberto tem 2 milhões e meio de reais a receber do Corinthians. São 3 meses de imagem do ano passado, 2 meses de imagem desse ano. Tem também duas parcelas das luvas, o total é de 2 milhões e meio de reais. Se o Yuri Alberto quiser, ele vai à justiça e rescinde com o Corinthians. E o Corinthians, que não gastou dinheiro, mas precisou se desmobilizar de Robert Renan, de Duqueiroz, entre outros, pode perder o jogador de graça, cara. E o Duílio vem na maior cara de pau dizer que não, que as coisas na gestão dele andaram super bem, que o time foi, do ponto de vista financeiro, um enorme crente. Hugo Cruz, tava sumidaço, torcedor do Sporting, tem um canal no YouTube sobre o Sporting. Viva o Sporting Clube de Portugal, Galeno na seleção, tão mal, hein? Bom jogador, mas seleção brasileira, meu Deus, segue o líder. O Hugo dando uma cornetada na convocação do Galeno. Cara, eu achei o Galeno uma boa opção. O Hugo, que acompanha muito mais de perto o Campeonato Português do que eu, ele inclusive mora na cidade do Porto, tá cornetando, tá dizendo que o Galeno não merecia ser convocado pra seleção brasileira. Vamos lá aqui, mas Oscar Romero chega quando ou riu? Você sabe dizer, Nicola, deixa eu checar essa história. hoje eu tava conversando com uma pessoa do Botafogo e perguntei sobre Maurício, tá? Se tem alguma chance de o Maurício ser contratado. E a resposta foi não, não tem proposta, essa história de 2 milhões de euros não confere. Oscar Romero chega quando ao rio? Pera aí. Deixa eu pegar umas participações da galera aqui. tem clubes com muito medo do que o Textor vai apresentar e apresentar de provas. Escreve o Ricardo Camara. Ricardo, hoje uma atualização importante, o Palmeiras anunciou que vai processar o John Textor na esfera civil, trabalhista e esportiva. Trabalhista? Deixa eu ver. Civil, esportiva, essas duas com certeza, civil. Deixa eu escrever civil aqui no meu arquivo de... Civil, criminal e esportiva, tá? São as três esferas onde o Palmeiras vai processar o Textor para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente tem envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. É a resposta do Palmeiras. O Verdão na nota chega a dizer que é preciso aceitar a derrota. Que aceitar a derrota é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Enfim, dando uma cutucada forte no John Textor. Ah, e só para completar o Textor durante o fim de semana no site dele, chegou a dar mais dicas sobre a gravação que ele garante ter de um artro com sotaque carioca, de uma divisão inferior, afirmando que tentou fazer o possível e o impossível para que o resultado batesse, chegou a marcar um pênalti no final do jogo, mas o jogador acabou chutando a bola na trafe. Só resta saber se essa expectativa toda criada pelo Textor ela não diminui a partir do momento em que ele mesmo admite que não se trata de algo da divisão principal, né? Porque quando o Textor vem a público e diz olha, o campeonato brasileiro de 2021, 2022, 2023 está manchado. A gente imagina que ele conseguiu constatar que houve algum favorecimento para o Palmeiras, que houve alguma manipulação contra o Botafogo. Se a prova dele é de que existiu manipulação de resultado com o árbitro na Série B, eu acho que vai ficar um pouquinho aquém daquilo que se imaginava, né? Nicole, é melhor o Corinthians contratar agora antes que fique proibido pela FIFA de contratar mensagem do Leonardo Vasconcelos. Éric, revelado pelo Internacional, se desentendeu com jogadores do Al Nasser, de Cristiano Ronaldo, o Al Ain, o Hernan Crespo e Eric classificados nos pênaltis. Então, peraí, deu o Al Ain ou deu o Al Ilau? Porque pelo que eu tinha visto, deu o Al Nasser. Vamos ver aqui, Liga dos Campeões da Ásia. Se não, depois a gente procura também, não sei se é um tema de muita curiosidade do público em geral. Inglaterra, Portugal, África, Albânia, Alemanha, Arábia Saudita. Aqui, Liga dos Campeões da Ásia. Ah, deu Al Ain mesmo, hein? É. Deu Al Ain mesmo. Ó, mostrar pra vocês. Tem um ticadinho aqui no Al Ain. O... Tá. O Otávio perdeu o pênalti decisivo. Alex Telles, Otávio e Brozovic desperdiçaram pênaltis que impediram o Al Nasser de passar a próxima fase, tá? Então, o Otávio brasileiro, o Alex Telles brasileiro, perderam pênaltis além do Brozovic. O que mais? Nicola, Igor Coronado é de sol que pra quinta-feira sim, ele sofreu uma lesão muscular que vai demandar algum tempo pra recuperação. Por outro lado, o Corinthians conseguiu autorização da CBF pra colocar em campo o Kaká. O Kaká que havia sido inscrito na Copa do Brasil após o prazo permitido, mas houve essa permissão e o Kaká vai ficar à disposição onde se o Antônio Oliveira quiser vai poder utilizar. Sobre o Corinthians, contei hoje cedo no canal que o Breno Bidon tem seu contrato renovado, tá? A pessoa do Timão me assegurou que a renovação aconteceu antes dele entrar em campo contra o Água Santa. O contrato já está no departamento jurídico depois da assinatura das duas partes e aí aquela questão da burocracia até a confecção, assinatura, aquela coisa toda e até quarta-feira o anúncio oficial da extensão do contrato do Breno Bidon deve se tornar oficial. pra mim notícia importante, Bidon, é muito bom jogador. O que mais? Deixa eu pegar os dois superchats iniciais do programa até pra que mais pessoas possam se sentir estimuladas a mandarem superchats, né? É importante. Ó, não acho que tem nível pra seleção jogador útil. Mensagem do Hugo falando sobre o Galeno. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? O Sérgio Luiz. Nicola, cadê a renovação do Arboleda? Tenso isso. Pois é, Sérgio. Dia 4 de fevereiro, o presidente Júlio Casares havia dado o negócio como praticamente renovado. passamos mais de um mês dessa história e a renovação segue emperrada ou que as pessoas do São Paulo dizem é que faltam detalhes. Ó, só pra... O Alnácer é eliminado da Champions, deu o alain nos pênaltis, time do Crespo, exatamente, tá? Então toda a galera aqui com razão, tá? Thaliska e Fofaná estão de lesão. Boa. Ramon Pereira, Nicola, com a irresponsabilidade dos dirigentes, pra você, qual é o próximo grande clube que irá recorrer a SAF? pra não quebrar e as novas do Mengão. Cara, a pergunta sobre qual clube vai recorrer a SAF pra não quebrar é muito boa, né? É que agora os clubes que ainda não recorreram a SAF entre os grandes, cara, talvez o Santos, meu, eu acho que o Santos pode, eu acho que deve ser o próximo dos grandes a recorrer a SAF, cara, pela dificuldade de receita, por não conseguir faturar tanto quanto os outros, pra não ficar tão pra trás. sobre as últimas do Flamengo, pela manhã, ou ontem à noite, surgiu a especulação de que John Arias do Fluminense interessa ao Flamengo, ninguém no Flamengo confirma e ninguém do Fluminense afirma ter sido procurado, tá? Então, até agora não passa de uma especulação de rede social. Mas, porém, contudo e todavia, dá pra dizer que a chance desse negócio acontecer é muito próxima de zero. Eu nem cravaria que o Arias não topasse um negócio desse. O Arias não é dono de um salário gigante, pelo contrário, e o Arias é um dos melhores jogadores em atividade do futebol brasileiro já há algum tempo. Ele até recentemente foi perguntado se ficaria no Fluminense, ele disse que não dava pra garantir, com medo de depois frustrar o torcedor. então ele até foi sincero. Mas, cara, o Mário Bittencourt não vai vender o John Arias pro Flamengo em hipótese alguma. Ele vai preferir fazer qualquer negócio com o exterior do que negociar o Arias. Nicola, mas o Arias tem proposta de fora? Se o Fluminense anunciar que quer vender, aparece na hora, tá? Enfim, é isso. O Zenit, por exemplo, recentemente chegou a fazer proposta oficial pra contratá-lo, ofereceu 12 milhões de euros e o Mário Bittencourt não quis nem abrir conversas. Nicola, é verdade que o Luiz Castro foi demitido? Não sei, o jogo acabou de acabar. Já caiu assim? Deixa eu mandar uma mensagem pro irmão do Otávio. Boa noite, meu amigo. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização de alguém que tem familiar por lá, né? Ao aí nos pênaltis, ao aí, todo mundo falando ao aí. quase 3 mil pessoas em todas as plataformas, agradecer a toda a galera. Nicola, por que o Carpini não coloca o William Gomes pra jogar? Cara, essa é uma das ótimas questões envolvendo o Carpini, né? Que insiste em alguns jogadores que quase todo mundo entende que não vão dar certo, como, por exemplo, o Juan, que ontem mexeu mal demais ao tirar o Caleri pra colocar um zagueiro. O cara tá dirigindo o São Paulo, um dos melhores times do país, contra o último colocado do Campeonato Paulista. E aí, a sete minutos do fim, ele tira um atacante pra um zagueiro. Dois minutos depois, o Diego Costa toma o cartão e cinco minutos depois, o Ituano, que só tinha três gols em todo o campeonato, marca seu segundo gol no São Paulo. Cada partida que passa me faz ter a maior impressão ou mais convicção de que o Carpini não vai dar certo. Hugo Cruz escreve, não era do Galeno. Nicola, essa do jogador útil, atenção, era a resposta sobre o Matheus Reis do Sporting aqui no chat. Galeno, acho melhorzinho, mas a seleção brasileira acho muito curtou. Mas eu não sei se temos tantas outras boas opções, não, Hugão? Quer ver? Vamos pensar. no futebol brasileiro, Cebolinha não convocaria. O Cebolinha não conseguiu fazer o sucesso que o Galeno faz em Portugal. O Luiz Araújo, é uma passagem só discreta no futebol francês, depois foi pros Estados Unidos. Enfim. Rodrigo Henrique da Silva, Nicola, é verdade que teve reunião com o Carpini hoje, com a diretoria? Será que ele cai? Tá rolando que o Luiz Castro foi demitido, seria bom pro São Paulo. Luiz Castro é muito bom técnico, se ele cair, enfim. Ó, sobre Eric Galopo, né? O Rodrigo Henrique, assim que a live começou, perguntou se tem algum problema de bastidores entre o Carpini e esses dois jogadores. A resposta, escolha técnica, nada além disso. Vou aproveitar e vamos pegar a mensagem do Rodrigo. e vamos tentar esclarecer também esse ponto aqui, isso é legal, né? Vamos lá. Print screen, peraí, 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 vamos apagar isso aqui. Print screen de novo. Aproveitar que a fonte está online e a gente já emplaca essa outra pergunta por aqui, tá? Vamos lá. O que mais? Se tiver a resposta, já conto, tá, Rodrigão? O Diego, torcedor do Galo, tá por aqui, o Kaique também. Quem apostou no Almoçar? Só lamento. Ah, deixa eu contar uma sobre o Vasco. O Vasco que, nessa semana, vou ficar um pouquinho menor aqui, porque eu já vi que o sinal não estava tão estável, tá? Tão estável. E aí, eu ficando menor, eu não corro tanto risco de a gente ficar com a imagem ruim. Mas só pra contar, o Vasco que empatou com a Agua Santa no meio de semana e se classificou nos pênaltis e empatou com o Nova Iguaçu nesse final de semana, foi alvo de uma publicação hoje da Força Jovem, a principal organizada do Vasco. O alvo foi o Alexandre Matos. E aí, entre outras coisas, a jovem escreveu o seguinte, quer ver? Deixa eu até pôr aqui, aí eu vou ler pra vocês. Alexandre Matos, com sua grife e status, até agora não mostrou nada de bom no seu trabalho. Pelo contrário, contratações meia boca em jogadores que podem ou não dar certo. Quero fazer minha culpa, não quero defender ninguém, tá? Mas só quero pôr o outro lado, e eu já tô contando pra vocês há bastante tempo, que o Matos anda bem chateado com o modus operandi da 777. Ele e o Ramon Dias, tá? O técnico e o executivo de futebol trabalham com uma lista A, pois se essa lista A não der certo, eles partem pro plano B, pro plano C. vários dos atletas contratados pelo Vasco, com a grana da 777, eram a quarta, quinta, sexta opções. E aí, acaba sobrando. Primeiro pro técnico, depois pro diretor executivo de futebol. Não era esse o plano do Ramon Dias e do Matos, tá? Mas é isso que o Vasco tem no momento, e vamos ver como é que o Vasco se sai daqui pra frente. Nicola, em relação ao Bahia, o lateral Marlon vai por esquadrão, o Raílson, a renovação de contrato do Marlon com o Cruzeiro segue emperrada, tá? Foram três tentativas já desde o começo do ano, uma logo na reapresentação do elenco depois das sérias, as outras duas mais recentes, e ainda não há um acordo fechado entre as partes. O Marlon ganha muito menos do que os titulares mais bem pagos do elenco. E o Marlon tá exigindo um reajuste de 100% do salário, ou seja, ele quer dobrar o salário. No primeiro momento, o Cruzeiro ofereceu 10%, ficou muito distante, o Cruzeiro fez uma segunda oferta um pouco melhor, ainda não houve acordo, tá? O José Valde... Valde... Lúzio, tá lembrando que o Léo Jardim foi convocado, a gente contou agora há pouco, né? O Léo Jardim, o Fabrício Bruno e o Galeno foram chamados pra seleção brasileira. Amistosos contra Espanha e Inglaterra. E aí, só uma curiosidade, hoje o Dorival Júnior vai ter à disposição como goleiros o Rafael, o Bento e o Léo Jardim. E eu nem teria convocado o Rafael, embora eu acho o Rafael muito bom goleiro pra consumo interno, pra futebol brasileiro, pra seleção brasileira, acho que não faz nenhum sentido. Mas levando em consideração a falta de experiência dos três com a camisa da seleção brasileira, se eu tivesse que apostar, apostaria que o goleiro titular da seleção nos Amistosos vai ser o Rafael. Até por ser mais velho em relação a Bento e Léo Jardim e por ter mais, por já ter trabalhado com o Dorival Júnior, né? Então eu acho que o Rafael vai ser o goleiro e aí, confesso que isso até me preocupa um pouco. o Davi Mori, Campos, Nicola, Jorge, informações sobre Breno Ops. Então, o Breno é um dos poucos jogadores do elenco do Palmeiras, cujo contrato se encerra em dezembro e ainda não houve discussão pra renovação. Ele, o Lomba e o Marcos Rocha. Mas aí é legal lembrar, Davi, que o Marcos Rocha e o Lomba sempre tem seu contrato, a discussão pra renovação do contrato, mas no fim da temporada. Isso já tem acontecido há pelo menos uns três, dois anos. então o Palmeiras avalia a condição dos caras, a idade, se estão jogando, se estão sendo úteis e aí eles são chamados pra renovar ou não. No caso do Breno Lopes, não, é diferente, é um jogador mais jovem, mas a interpretação dentro do Palmeiras é de que o ciclo do Breno talvez já esteja cumprido e eu não vou ficar surpreso se o Breno for negociado. A ideia do Breno era partir pro exterior pra jogar no México, nos Estados Unidos, em algum lugar onde ele possa faturar mais dinheiro. Mas ainda não há um martelo batido em relação a isso. A partir da metade do ano ele pode assinar um pré-contrato pra se mudar de graça pra qualquer outro clube. Luiz Castro pode ser novo técnico do São Paulo se o Thiago Carpini cair? Primeiro a gente precisa entender se o Luiz Castro de fato caiu, né? Ó, é... Porque assim, ó, sabe o que é mais louco? Se o Luiz Castro cair, a torcida do Botafogo vai... invadir as redes sociais e vai fazer a maior pressão do mundo pra que o Textor o contrate. Só que o Luiz Castro e o Textor estão em rotas completamente distintas, né? O Luiz Castro pediu demissão, o Al Nasser pagou uma multa rescisória gigante pro Botafogo. Até hoje, apesar de ter recebido uma bolada por conta da rescisão de multa, o Botafogo não pagou ao Luiz Castro e aos seus auxiliares, tá? Então tem todo esse cenário aí bem esquisito. Nicola, tem chance do Duírio ser punido por sua má administração? Ricardo Tenório, se fosse uma empresa, se os clubes de futebol funcionassem como empresa, não tenho a menor dúvida de que no cenário mais otimista, o Duírio seria expulso do quadro de conselheiros e impedido de atuar politicamente dentro do clube. mas resta saber o grau de politicagem que vai existir. Na segunda-feira da semana passada, contei pra vocês, tive reunido com o Augusto, além de outros jornalistas e caras que cobrem o Corinthians, e o Augusto assegurou que deu autonomia total pra auditoria fazer todas as investigações e todo mundo que tiver feito algo errado vai ser punido. Então aguardemos cenas dos próximos capítulos. Ó, sobre o... Sobre o Luiz Castro, que é o técnico do Almaser, que acaba de ser eliminado da Copa da Liga dos Campeões da Ásia. Ainda não caiu, mas tudo indica que ele cairá mesmo. Tá? Sobre Oscar Romero, no Botafogo, deve chegar até o fim de semana. Ele está tirando a documentação que precisa. Então, atualizações importantes e ao vivo pra vocês. Deixa eu ver se alguém já tweetou sobre Luiz Castro, né? Estou conversando com o irmão do Otávio e não tem essa informação de que caiu, tá? Então vamos lá. Luiz Castro. Deixa eu ver se tem alguma atualização. vamos ver. Luiz Castro. Nós treinamos os pênaltis. Eita. Treinamos os pênaltis. Os jogadores são responsáveis pela sua execução. Eita, chegou. Chegou o nenenzinho bravo. Olha lá, você está aqui, mas você tem que ser mais educadinho com as pessoas. Fala oi para as pessoas. Dá tchau. Dá tchau. Ah, agora sim, educado. E informação, você tem alguma informação da Lusa? Você gostou que a portuguesa vai pegar o Santos na Vila Belmiro? Isso é bom pra nós ou não? É bom. É bom? Lusa e o... O que você quer mexer? Você vem aqui só pra mexer nas coisas? O que você quer mexer? Quer uma bola? Toma. Não é pra trabalhar. Toma. Pode comer todas. Papai é bonzinho. Pode comer... Eita, vamos lá. Vamos continuar aqui que está bastante gente aceitindo, vai. Eita aqui, vem. Olha lá, filho. Frutinha, vai lá comer. Vai. Esse é um guloso, cara. Falar em comer, bicho, vai embora. Bolacha, fruta, bolo. Você quer espantar o menino e falar que tem comida? Olha lá. Olha lá, todo contendão tem de morrer. O Emerson Farias, o Alexandre Pacheco, o Caleri saiu contundido. Está se referindo ao final, a substituição no final do jogo. Beleza, mas você não precisa pôr um zagueiro. Você tira o Caleri e põe um zagueiro, você está convidando um adversário que é bem fraco para te atacar. E foi o que o Itoano fez. O Itoano se encheu de coragem. O Vladimir está dizendo que quem saiu foi o Luceno para entrar o Diego Costa. Vou até consultar de novo a ficha técnica. Do Ano versus São Paulo. Vamos lá. Escalações. Escalações. Aqui não tem o tempo das substituições, então não vai dar para saber. Vamos lá. Fica mais participações da galera. Não se esqueçam de mandar superchats, tá? Fique à vontade. Vamos lá. São Paulo e Itoano. 3 a 2. O São Paulo se classificou com um gol aos 98. Paulista. São Paulo 3 e Itoano 2. Substituições. Diego Costa entrou no lugar do Luciano. Foi isso mesmo. O Caleri. Diego Costa entrou no lugar do Luciano e dois minutos depois acabou cometendo, recebendo o cartão amarelo. Então, feita a correção, mas você tira um atacante para pôr no zagueiro, tá? Exatamente isso. conversando com uma pessoa do Botafogo sobre a demissão do Luiz Castro. Os caras estão achando também no Botafogo que o Luiz Castro vai cair, tá? Deixa eu pegar mais participações da galera aqui, ó. Que coisa, hein? Que coisa. Luiz Castro demitido. Aí vai fazer um barulho, hein? Vai ser uma baita opção para o mercado brasileiro, não tenho a menor dúvida. Hendrik indo embora difícil que vendam o Breno Lopes para 777 Partners. Caique, a ideia do Palmeiras era vender para o exterior, tá? O Emerson Souza está mandando a hashtag fora a Carpine. A força jovem bota a pressão mesmo, escreve o Ailton Breves. A Dara escreve Alexandre Matos seria uma boa no São Paulo? O São Paulo não vai, de hipótese alguma, trocar o Rui Costa. O cara está bem adaptado à estrutura do São Paulo. Então, eu acho o Matos o melhor executivo de futebol do país ao lado do Rodrigo Caetano, tá, Nicola? Timinho está com medo de pegar a Lusa na arena. Lugar de peixe é no aquário, escreve o Antônio Mousada. Antônio, não vamos provocar, deixa os... Não, não vamos provocar. Vamos... Ai, meu Deus do céu. Ai, se vocês soubessem a minha frustração de não poder nesse jogo 20 e 15 do domingo. Ai, me quebra a live. Me quebra tudo. Galena merece demais. Está voando pelo Porto. na UEFA Champions League. Foi o que eu falei no início da live. Santos, sempre Santos, vamos morrer a luz. Escreve o José Omoff. Vai falando assim, vai. Já pensou Luiz Castro sendo demitido? Alô, John Textor. Sabia que essa mensagem ia chegar do Alves Costa. Nicola, como fica o chaveamento das oitavas do Paulistão? Maicon está aqui com datas e horários, né? Palmeiras e Ponte, sábado. Red Bull Bragantino e Inter domingo. São Paulo e Novo Horizontino também no domingo. Santos e Portuguesa no domingo também. Arena Barueri, o primeiro jogo do Palmeiras. Bragança, Paulista, o jogo do Bragantino. Morumbi, São Paulo e Novo Horizontino. Vila Belmiro para Santos e Portuguesa. Por que o Dorival não levou o Neto ou o Lucas Perri? Cara, o Perri, o Perri eu acho que mereceria ter sido convocado. Mas o Léo Jardim fez por merecer, tá? Eu não convocaria o Rafael, tá? Deixem o John Textor trabalhar. Alguma novidade do Caleri? Assim que a pessoa do São Paulo me responder sobre a última aqui. Verdade que teve reunião com o Carpini hoje, com a diretoria? Mentira. Não houve reunião alguma. Obrigado. Vamos lá. Nicola, como é que fica o Chá? Eu já respondi. Vocês que não são torcedores do Corinthians, esqueçam o Corinthians. Mensagem do Francisco Edmilson. Lourival Oliveira, mandei uma mensagem para você assim que o São Paulo fechou com o Thiago, falando que o São Paulo ia começar o brasileiro sem técnico. Pois é, Lourival. Lourival, o Carpini. Nicola, tem alguma chance de o Corinthians disputar a Copa Paulista desse ano? Pergunta do Rafael Santos. Cara, eu acho que não, mas vamos checar, né? Quer ver? Tem alguma chance de o Corinthians disputar a Copa Paulista desse ano? Só para justificar ou explicar, o Corinthians não tem a Copa do Brasil garantida no ano que vem via Campeonato Paulista. O Timão terminou com uma classicação ruim, né? Deixa eu ver que lugar que o Corinthians terminou. Só os cinco primeiros colocados do Paulista garantem vaga na Copa do Brasil. É possível que se você for sexto, sétimo, oitavo, até acabe sobrando alguma vaga, porque se os clubes que disputam brasileiros se classificarem para a Libertadores, eles acabam abrindo vaga na Copa do Brasil via Paulista, tá? O Corinthians terminou o estadual em décimo. Em décimo vai ser mais complicado. E aí nem é décimo, né? Porque, por exemplo, a portuguesa que se classificou, ela está à frente do Corinthians, né? Então, a posição final do Corinthians vai ser até inferior a esse décimo lugar. Que mais? Que mais? Que mais? Notícias do Galão escreve o professor Rui Otaniel. Professor, hoje de manhã no 98 Esportes, eu estava contando que o Galo está à procura de alguém disposto a bancar, alguma empresa, disposta a bancar 50 milhões de reais pelo patrocínio Master e pelos name rights da cidade do Galo. Essa é a pedida do Atlético do Mercado. O Galo tem contrato com a Betano até dezembro, o contrato não ficou bom, 18 milhões de reais fixos, mais 7 milhões de reais em bônus. Se todas as metas forem alcançadas, o Galo chega aos 25 milhões que o Cruzeiro já tem. O Valmir Armstrong quer saber se o Rojas vai se receber até 2027. Essa é a pedida dele, Valmir. Não houve acordo entre o Corinthians e os representantes do Rojas para rescisão do contrato de forma amigável. Então o Rojas vai à FIFA para cobrar do Corinthians até junho de 2027, julho de 2027. E a conta total é de 80 milhões de reais. É óbvio que o Corinthians ganha tempo quando o Rojas leva essa decisão para a justiça, mas pode acabar ficando muito mais caro e com risco de transferir. Wesley Boraché, Boranti e Nicola, nosso democrata de Sete Lagoas vai disputar a Série D. Espero que seja o início de uma evolução no futebol brasileiro. Boa! Na live de sexta-feira eu estava trazendo a palavra do presidente da Federação Mineira e ele estava confirmando que os quatro representantes do futebol mineiro na Série D serão Ipatinga, Pouso Alegre, Patrocinense e o Democrata de Sete Lagoas. O Admilson Rodrigues, o Rafael Santos, o Messias Silva, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Um grande abraço, Nicola. Rafael Souza, Nicola. Rafael de Santa Catarina, o que você acha do novo atacante do Criciúma? Belice, como é que é o nome do cara? Criciúma apresentou ele hoje, ele desembarcou, apresentou, mas ele já desembarcou, enfim. Contratação internacional Yannick Bollacy, Bollacy é o nome do cara, tá? Vazou a foto dele, né? O Tigre vai anunciar em breve a contratação do atacante Yannick Bollacy em imagem vazada nas redes sociais pelo jornalista Fabrício Romano. O atacante de 34 anos aparece vestindo a camisa do time catarinense. Yannick Bollacy nasceu em Lyon, na França, mas se naturalizou e defendeu a seleção da República Democrática do Congo. O atacante tem duas participações em Copa Africana das Nações. Desde dezembro, o Criciúma negociava com Bollacy. O experiente atacante já passou por Everton, Crystal Palace, Aston Villa, e ainda esteve no Anderlete, no Sporting de Portugal e no Risasport da Turquia, além de Swansea, do País de Gales. Se o Hugo Cruz estiver entre nós e puder falar um pouquinho sobre o Bollacy, a gente agradece, tá? Luz a dois, Santos zero ao placar. Nossa, Otto, se for isso mesmo, você vai ser transformado em rei aqui no canal. O Marcio Solomon quer saber se o Santos tem torcida jovem, a piada não faz sentido. Tanto tem torcida jovem que tem até uma organizada que se chama assim. O Carlos quer saber o que eu achei do Bollacy. Cara, eu acho que o Criciúma tem capacidade financeira para fazer apostas. Criciúma é um time sem dívida. O Criciúma é um time que vai estar na primeira divisão com cota de televisão muito boa. Criciúma é um time que tem um número de sócios torcedores maior do que a capacidade do seu estádio. O Criciúma é um clube que vendeu o carnê para a temporada inteira. Está podendo cobrar R$200,00 de ingresso. Enfim, torcer para que dê certo. Leonardo Cruz. Consegui me molhar. Olha que legal a mensagem do Leonardo Cruz, cara. Nicola, seu canal me ajudou a encerrar uma depressão. Muito obrigado. Um abraço de Miranorte, Tocantins. Que legal, Leonardo. Fico muito contente. Um abração para você. Que bom saber que a gente consegue ajudar de alguma maneira, cara. Muito legal. Fiquei até emocionado. Abraço para você. E conta com a gente, tá? Família, canal da Nicola sempre à disposição aqui. Muito legal. É, Nicola, que você tem contra o Rafael na seleção, sendo que ele é o melhor goleiro do Paulistão. Severino, quando o São Paulo contratou o Rafael, disse que estava contratando um ótimo goleiro. E continua achando o goleiro, o Rafael, um ótimo goleiro para mercado nacional. Agora, para a seleção brasileira, acho demais. Não acho que ele é o melhor das possibilidades entre as alternativas que existem no mercado. E aí você está falando de seleção brasileira, né? E aí tem um outro detalhe. O Rafael tem 34 anos de idade. O Rafael vai chegar à próxima Copa do Mundo com 36. Não faz parte. Enfim, para mim não rola. Júlio Santana, Nicola, Marcos Felipe do Bahia ainda não está em melhor fase do que o Léo Jardim. É só olhar os números do brasileiro de 23 e as notas no Sofa Escola. Júlio, contar uma curiosidade. Dá uma... Uma curiosidade. O Marcos Felipe, nos tempos de Fluminense, me causava péssima pressão, cara. Não sei se tem torcedor do Flu aqui que vai concordar ou não. Fiquem à vontade para participar. Mas o Marcos Felipe soltava a bola para caramba. O Marcos Felipe errava umas bolas meio malucas. Enfim, a pressão que ele me deixava era horrorosa. Foi para o Bahia e desde a temporada passada se transformou num goleiro muito interessante. Não para a seleção, né? Assim como o Rafael também não. O Ariel quer saber se o Maurício pode pintar no Botafogo. E o João Rodrigues quer saber se o Maurício pode pintar no Flamengo. Vamos lá. Sobre Botafogo. A especulação de que o Texter pagaria 12 milhões de euros para contratá-lo do Inter. Essa é a pedida do Inter, mas uma fonte do Botafogo me assegurou que não há proposta. Que é mentira. Sobre o interesse do Flamengo. Esse namoro é antigo. Em outro momento o Flamengo chegou a fazer proposta oficial pelo Maurício e agora está avaliando as possibilidades de mercado. o Flamengo que fez alguns movimentos também no exterior tentou fequir que é um atacante francês do Betis. Muito bom atacante de lado de campo. Um cara com uma habilidade uma capacidade de ir lá em espaço curto muito legal. Também consultou um meio atacante do Porto a esse reserva. Leandro Eringer Recursos na PUC Minas. Boa noite Nicola. Hoje tem tempo técnico sim. A partir das 10 da noite no Band Esportes todo mundo convidado. Nicola, você acha que o Gabigol vai renovar com o Flamengo? Não, Guilherme. Eu duvido que isso aconteça. O Gabigol ficou muito chateado com o presidente Rodolfo Landin até porque ele havia chegado a um acordo com o Marcos Brás e o Bruno Spindel para renovar seu contrato. Ele passaria de 1 milhão e 600 mil por mês para 3 milhões e 600 mil por mês para 3 milhões de reais. O Landin acabou brecando essa negociação o que não é muito normal. E aí mais do que isso para piorar tudo o Tite não tem planos de utilizá-lo a relação não é legal enfim a tendência é que o Gabigol cumpra o contrato até o fim e vai embora. Maurício só sai do Inter para a Europa. O Salatial França escreve algo que é bastante pertinente é o mais natural mesmo que o Internacional faça força para só vendê-lo para o exterior porque assim o Internacional contratou bem demais isso é fora de discussão vocês concordam né? Ener Valência Alário Borré o Fernando enfim o Internacional o Thiago Maia tá bom vai mas o Internacional é um dos postulantes é o título do campeonato brasileiro não tem nenhuma lógica dentro desse cenário você reforçar um rival ou talvez o grande rival enfim o Bolasy muita gente falando do Bolasy craque da FIFA é verdade que o Corinthians voltou a conversar com o Gabigol Diego de Souza na semana passada eu perguntei para o presidente do Corinthians ele disse que não deixa eu ver se tem mais alguma resposta aqui da galera sobre Arboleda mandei mensagem aqui para minha fonte e aí o que está rolando? estamos conversando sem novidades Durem Durem vamos lá vai vamos lá Murilo Oliveira William José seria o nome para chegar em julho no Palmeiras o Palmeiras fez uma sondagem ao Betis e ao jogador mas nem apresentou a proposta você está sendo agente do caos Felipe Galvani está escrevendo o Kaique estão conversando entre eles deixa eu contar um bastidorzinho hoje eu vi uma reprodução de um trecho da entrevista que o Richard sondeu o Richard é um atacante do Tottenham admitindo que às vezes chega cansado para o treino do Tottenham porque fica assistindo a jogos do Vasco até de madrugada que ele é torcedor fanático do Vasco achei legal a declaração porque mostra que mesmo o cara se tornando profissional da bola ganhando bastante dinheiro tendo jogado Copa do Mundo o cara continua nutrindo amor pelo time do coração porque assim se a gente gosta tanto de futebol é porque a gente tem um time de coração essa é a grande verdade o Rafael De Luca escreve João Paulo sem os dois braços é melhor que o Rafael o De Luca certamente não agradou a torcedores do Santos porque o torcedor do Santos não sei porque pega no pé do João João Paulo de forma forte o Rodrigo mandou o superchat a gente agradece o Rodrigo De Paula Nicola lança um curso de jornalismo esportivo para ajudar quem quer trabalhar com notícia no Youtube Rodrigo eu cheguei a fazer algumas edições de cursos presenciais com o Prézio e era uma experiência divertida cara os alunos iam até um local a gente dava aula durante o sábado e levava jornalistas enfim era bem bacana mas a gente pode pensar nessa possibilidade de lançar um curso virtual alguma atividade enfim obrigado pela sugestão Wesley bola cheia Nicola como sempre o futebol mineiro não existe Everson muito melhor que o Rafael pois é boa lembrança o Everson hoje merece mais ser convocado do que o Rafael top 3 do Brasil o Hulk é melhor do Brasil há 3 anos e só vai pé de rato e eu acho que a questão do Hulk passa muito pela idade cara se o Hulk tivesse uma idade um pouquinho menor o que o Hulk joga é demais 180 jogos 100 gols marcados 34 assistências cara decisivo do momento de dificuldade ele pega a bola debaixo do braço e decide enfim cara espetacular eu acho que a única justificativa para não colocar é a idade mas também não dava para convocar o Rafael com 34 né o Denner quer saber qual é a verdade sobre Luiz Castro demitido no Alnasser não há nada oficial ainda tá deixa eu até ver se tem mais alguma vamos ver se tem alguma atualização mas é uma possibilidade o time dele caiu agora há pouco para o Hauaim nas nas penalidades e diante desse ó Luiz Castro no Botafogo acabei de conversar por telefone com o John Textor isso aqui não sei se dá para confiar mas o time do Luiz Castro acaba de ser eliminado da Liga dos Campeões da Ásia tá enfim mas o jogo acabou agora há pouco também né Alisson boa noite parabéns pelo trabalho Rio Grande do Norte obrigado o Alisson o seu chará do Galo passou a ser especulado pela imprensa britânica como possível reforço do Arsenal tá ó o corte do o treinador tá lembrando que o Emerson Royal é santista o Kelvin dos Santos chance zero de Gabigol pintar no Bahia o Kelvin não acho que é chance zero em julho eu acho pequena mas pro ano que vem eu acho que assim Corinthians Palmeiras Bahia os clubes que desejarem o Gabigol e eu imagino que vai existir o interesse esses clubes também é uma imaginação minha eu acho que eles vão competir com times do exterior porque o Gabigol livre no mercado passa a ser um Gabigol interessante um Gabigol que vai custar muito pouco por exemplo pra um Brighton por exemplo pra um Crystal Palace por exemplo pra um Brentford pra um Sevilla enfim diante desse cenário eu acho que pode haver uma concorrência de clubes brasileiros com clubes de fora e se o Gabigol não for agora com 28 anos 27 pra 28 vai ser mais difícil ele ir pra frente né Nicola e o Moscardo como é que tá a situação dele Alexena na semana passada a gente perguntou ao Augusto e o Augusto disse que o Moscardo não joga mais pelo Corinthians ele já passou por uma cedo dia pra correção de um problema no pé assim que ele tiver a disposição vai treinar com o Corinthians pra readquirir a forma e na metade do ano vai se mudar pro PSG tá Nicola quem é o melhor técnico em atividade no Brasil na sua opinião a pergunta é do Ronald Barbieri essa é fácil o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro hoje é o Abel Ferreira o cara que ganhou em seu tudo discordo de algumas situações acho que a utilização de alguns atletas da base é ruim em alguns momentos acho que ele joga de maneira acho que os times dele poderiam jogar de uma maneira mais propositiva mas é um cara muito acima da média absolutamente vencedor Nicola se o São Paulo cair pro Novo Horizontino há o risco de o Carpini cair o Emerson Souza que pergunta Emerson se você mandar essa pergunta pra qualquer dirigente do São Paulo hoje ele vai dizer não nenhuma chance mas ele não pode dizer outra coisa porque ele tem que dar força pro técnico ele não pode pensar no pior cenário mas é uma realidade se o São Paulo for eliminado pelo Novo Horizontino vai haver uma pressão enorme e o São Paulo talvez encontre um momento ideal pra fazer essa troca antes da estreia na Libertadores na América porque se o trabalho não evoluiu na competição mais simples da temporada imagina quando o Carpini tiver de gerir um time na Série A e ele nunca comandou qualquer time em primeira divisão ou na Libertadores que é o cenário ainda mais complicado o Kelvin manda mais uma times de fora do eixo que mais te geram expectativa o Internacional é um time que me vem logo a cabeça o Bahia é outro time que me vem a cabeça acho que esses dois o Atlético Mineiro já não já não é uma novidade se fizer barulho é algo normal mas acho que Internacional e hoje Internacional e Bahia foram dois que investiram de maneira bem forte o Ferreira perguntando se o Dante pode pintar no Bahia deixa eu mandar uma mensagem para um cara que é muito amigo do Dante boa noite tudo em ordem por aí você ainda fala com o Dante vamos ver se a gente consegue alguma resposta por aqui Inter e Bahia não ficam no top 6 prevê o Rafael o Carpini é horrível ruim demais pelo amor de Deus ele pensa que está dirigindo um time pequeno mensagem do Cleiton Marcelino e qual é a verdade que o Alnasser quer o Abel Ferreira calma o Luiz Castro nem caiu ainda né Arias no Flamengo a pergunta é do Vinícius Machado Vinícius nem no Flamengo nem no Fluminense confirma essa informação mas se rolar o interesse eu duvido que o Mário Bittencourt o presidente do Flu aceite negociar o seu principal jogador com um rival o Bruno Lucas pergunta sobre o estádio do Flamengo essa foi uma das novidades da segunda-feira no sábado o presidente Rodolfo Landim e outros dirigentes do Flamengo estiveram conversando em reunião com o pessoal da Caixa e enfim o Flamengo apresentou o projeto de construção do estádio só para vocês entenderem o contexto desde o ano passado o Flamengo tenta convencer a Caixa a vender o terreno no gasômetro lá na região central do Rio para a construção de um estádio para 100 mil pessoas a Caixa no encontro em dezembro disse pessoal como é que vocês querem comprar o terreno se vocês não teriam projeto para apresentar o estádio Flamengo na reunião do último sábado apresentou esse projeto e a partir de agora vai debater as condições para a compra desse terreno o terreno está avaliado em 250 milhões reais a Caixa pede um valor maior o Flamengo tenta pagar o menor valor possível Nicola venda do Savinho desbloqueia a imagem boa do Galo de vender jogadores se for verdade essa do Alisson o cara de óculos tem muito disso no futebol mundial mas não é uma coisa que é feita com um ou dois jogadores o São Paulo durante muito tempo tinha uma categoria de base que era muito bem era muito respeitada para o exterior hoje o Flamengo tem muito disso o Santos tem muito disso um garoto que começa a surgir muito bem já chama a atenção porque são clubes que frequentemente revelam jogadores eu acho que o Atlético está no processo o Savinho é um cara que foi para lá e está dando muito certo tanto que foi contratado pelo Manchester City o Alisson é alguém que está chamando a atenção de clubes ingleses vamos ver se isso se torna contínuo Atlético para o Nínse com o Cuca vem forte para o Campeonato Brasileiro a estreia foi espetacular né Valmir 6x0 contra o Londrina óbvio que o contexto é diferente notícia urgente Luiz Castro foi demitido do Alnasser deixa eu ver se a gente tem alguma confirmação até agora eu não consegui essa definição tá Cristiano Ronaldo e Luiz Castro estão enfurecidos cobrando a arbitragem então óbvio que o Luiz Castro chegou a responder assim não tenho medo de ser demitido o mundo árabe debate resultados não trabalho a vida não é só isso a vida é trabalho e apreciamos ganhar a taça do rei e a supertaça ou talvez não mas quem conhece meu trabalho mas quer conhecer meu trabalho pergunte aos jogadores essa foi uma das declarações do Luiz Castro depois da eliminação do time dele pro Alain na Liga dos Campeões o debate é sobre essa possibilidade tá de o Luiz Castro ser demitido mas eu não consigo confirmar pra vocês se isso já se tornou oficial até porque não tem fontes lá no Alnasser até mandei mensagem pro irmão do Otávio um dos atletas que perdeu o pênalti e ele disse que até agora não tá sabendo de nada ah só pra contar que o Goiás foi eliminado nas oitavas de final do campeonato goiano eliminação sem derrota pro Goiânia mas o Goiânia é um time cujo investimento é muito menor só o Tadeu paga toda a folha salarial do Goiânia Rudinei L de Paiva quantos clubes irão receber em Pimperville no novo contrato Rudinei está muito embrionário ainda os times da Libra estima-se que vão dividir 200 milhões de reais além do número de assinantes do número de pacotes assinantes enfim tá muito embrionário essa discussão essa eu vou ficar te devendo mas a estimativa era de 200 milhões de reais divididos entre nove clubes tá essa nove seriam oito porque o Santos tá na Série B além ele está processando o Botafogo é o Palmeiras anunciou hoje que está processando o Textor nas Série Cível Criminal e Esportivo é o Carlos Santos o Matheus Carvalho o Dene Luiz Calegari o Kaique o Otinel Alves Bahia na frente do Furacão Nicola pare Nicola ah Otinei vamos aguardar cara eu acho que o Atlético Paranaense com mudança de técnico vamos ver vamos ver é que assim o Bahia investiu muito dinheiro então eu tenho essa expectativa do que o Bahia vai poder ser capaz de oferecer mas vamos esperar vamos aguardar torcedores não querem a demissão do Luiz Castro escreve o Vitor Gonçalves Boratinei tem alguma possibilidade do Patrick me atacante do Galo ir para o Vasco cara especula-se que o Galo vai precisar dar uma enxugada no elenco nessa janela entre 1º e 19 de abril houve uma sondagem do Patrick no Corinthians deixa eu mandar uma mensagem para o Marcelo Roubarinho se a gente consegue alguma atualização sobre isso quer ver boa noite tudo em ordem por aí alguma chance de o Patrick sair do Galo em abril a verdade é que o Galo tem muitas opções do meio para frente ele está jogando pouca gente Nicola esse ano pelo jeito só vai dar Flamengo escreve o Wilson de Araújo olha o Pedro Afonso sempre por aqui hora de Nicola cheguei agora gostaria de saber porque o Palmeiras está processando o Botafogo vou ler para você um trecho da justificativa do Palmeiras Palmeiras informa o seguinte para que o Textor responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente tem envolvido o nome do atual campeão brasileiro se o Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro que as apresente imediatamente aos órgãos competentes e os públicos então está aí a justificação entre Mosquid e Danilo Barbosa do Botafogo Bruno Andrade trouxe agora essa informação confere se é verdade vamos checar isso aí quer ver vou até pegar a tuitada do Bruno Andrade Bruno Andrade e aí vou repassar para o pessoal lá do Corinthians Corinthians quer Danilo Barbosa e por isso ofereceu Gustavo Mosquito em troca ao Botafogo conversas entre paulistas e cariocas ainda em estágio inicial então estou printando aqui a mensagem do Bruno Andrade peraí ó sobre Patrick agora há pouco vocês perguntaram se tem alguma chance de o Patrick sair do galo em abril Luminense e Vasco estão sondando tá então é isso que mais que mais que mais Fábio Luiz de Azevedo boa noite Nicola estou chegando agora e gostaria de saber sobre Oscar no São Paulo o que tem de verdade ouvi sobre ele está tudo acertado com o São Paulo grande abraço não o Oscar tem contrato com o Xangai Port somente até novembro está inclinado a voltar ao Brasil a partir de junho ele pode assinar um pré-contrato o Internacional um dos clubes interessados mas vai haver uma série uma concorrência gigante pelo Oscar e aí aquele que ofereceu o melhor projeto barra grana vai levar não tem ninguém fechado não abraço para o Misael Colorado alguma coisa de Pedro Henrique no Grêmio sobre o zagueiro não deu certo nessa primeira janela a janela fechou na última quinta-feira e o Grêmio promete uma nova tentativa em relação ao zagueiro do Atlético Paranaense entre 1º e 19 de abril o futebol do Patrick está até hoje no Inter escreve o Rafael De Luca gostaria de saber no contrato da Libra se existe pelo menos alguma cláusula em relação ao pay per view para diminuir a disparidade 12 mais com o Flamengo Rodinei duvido e é exatamente isso que deve ter feito o pessoal do Corinthians pular fora porque o contrato na TV aberta ele é muito parecido ao atual 40% do bolo dividido de forma igual 30% de acordo com a performance e a classificação final e 30% de acordo com o número de partidas transmitidas imagino que essa diferença venha exatamente na questão do pay per view o Alves Furacão investiu 80 milhões esse ano mais do que o Bahia em aquisição de atletas é uma verdade mas nessa conta dos 55 milhões de reais do Bahia não está incluso por exemplo o Everton Ribeiro que é um jogador muito diferente talvez uma das principais contratações do futebol brasileiro não está incluso o Stupinhan não está incluso o Arias enfim mas são dois times que eu gosto estou bastante curioso para ver como é que vai funcionar tá amigo esqueço Oscar vai pro Flamengo o Flamengo namora o Oscar já há bastante tempo havia tentado contratá-lo em 22 e 23 pessoal uma hora e três de live queria convidar todo mundo que a partir das dez da noite não estarei aqui mas estarei na tela do Bande Esportes Tempo Técnico programa comandado pelo Elia Júnior eu e Sálvio vamos lá para trazer várias informações bastidores curiosidades estou preparando umas informações importantes para vocês conto com a audiência de todo mundo se você já estiver dormindo amanhã a partir das oito da manhã tem reprise no Bande Esportes também beleza esquece de deixar like compartilhar esse vídeo que está em casa tranquilo não tem muito o que fazer assista os dois vídeos que a gente postou hoje e aí